Música Pode tomar seu assento Louvado seja Deus Mais uma vez aqui, faz pouco mais de dois anos que eu estive aqui É um prazer, uma honra Estar aqui servindo aos irmãos Compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós Amém? Antes de, para os que não me conhecem Ou os que lembram de mim da última vez que estive aqui Me chamam Antônio Sou casado com a Juliana Não pôde vir Sou pai do Arthur e da Malu Eles ficaram na Bahia E mandaram um abraço Um abraço fraterno para vocês Queriam estar muito aqui Estar aqui também com vocês, conosco Eu também É a primeira vez que eu saio sem eles Me sentindo estranho Mas louvado seja Deus por todas as coisas Passamos dois anos na Argentina 2017 a gente passou O ano de 2017 Ali na base da Jocum Tomando treinamentos Discipulado Sobre também Tivemos um treinamento sobre A família A partir Como lidar com a criança A partir da sua Gestação Até a sua adolescência Foi um tempo precioso E em 2018 A gente saiu da Jocum E foi para Morar na capital Buenos Aires E nos juntamos A comunidade das nações Que é aquela ali onde vocês viram Que foi a construção A gente se reunia em um pequeno espaço Um pequeno apartamento E conseguimos um Alugar um espaço grande Só que era um galpão bem Era um depósito abandonado E a gente pegou Fez toda uma estrutura Foi um trabalho árduo Irmãos Mas para a glória de Deus A gente conseguiu E vencemos Construímos ali aquele lugar Onde hoje funciona a comunidade das nações Quando você for a Argentina Fale comigo E vá à comunidade das nações É um lugar precioso Lá tem mais de 10 países reunidos Entre brasileiros Argentinos Colombianos Venezuelanos Paraguaios Peruanos Americanos Yatianos Yatianos É assim que fala Yatianos Atiana Haitianos Isso Haitianos Angolanos É uma mistura Irmão Por isso que chama Comunidade das nações E foi um tempo precioso Em Argentina Deus Trabalhou muito Em nós E através de nós Mas Principalmente em nós Foi um tempo De muito aprendizado E hoje Nessa Nessa noite Vendo tudo Que eu vi aqui Das administrações Da peça Dessa canção Que cantou Agora São coisas A canção Que cantou Agora Eu confesso Irmão Não me aguentei Porque Além de ser Muito forte É algo que Lembra muito A minha mãe E eu lembro E eu lembro Que minha mãe Não desistiu De mim Minha mãe No tempo Da rebeldia Foi ela Que botou O joelho No chão E E não Desistiu De mim Ela acreditou Naquilo Que eu Não acreditava E eu Eu louvo A Deus Por isso Talvez Meu olho Está meio Inchado Mas É porque Lembra Muito Nossa Mãe Mas Eu louvo A Deus Porque estamos Aqui Estamos alegres Firmes no Senhor Amém E eu quero Eu quero Somar com tudo Que foi falado Aqui Somar com tudo Que foi feito Aqui Eu sei Que eu tenho Pouco tempo E vou tentar Ser o mais breve Possível Para a gente Derramar aquilo Que o Senhor Quer derramar Para nós Nessa noite Amém Você Você está disposto A esperar um pouquinho Mais Amém Eu creio Que Deus tem Muitas coisas Para fazer Conosco Nessa noite Eu creio Que Deus Tem algo Especial Para nós Ele tem Um banquete Especial Para nós Então Fique no seu lugar Atento Você que gosta De anotar Anote Não fica Só no que Eu vou dizer Chegue em casa Tenha tempo Com Deus É Avalie Ore Medite Em tudo Que foi falado E em tudo Que foi ministrado Porque Deus É melhor Do que eu Para trazer Revelação Do céu Para você Amém Eu queria Enquanto Estava passando A peça E eu lembrando De Betânia falou Pastor Também falou Nós somos Missionários Deus Deus Nos chamou Para uma Missão Nós não Estamos aqui Como meros Espectadores Ver o mundo Pegar fogo Na verdade Nós viemos Com uma Missão A Bíblia Diz que Deus Sonhou Com nós E nós Fomos gerados Nele Antes mesmo Da fundação Do mundo Efésios Capítulo 2 Então o Senhor Ele sonhou Conosco Deus Ele sonhou Comigo E com você E por isso Ele se importa Conosco Ele se importa Com a gente Amado Jesus Morreu Numa cruz Porque Ele se importa Com a gente Realmente Ele se importa Não foi A toa E muitas Vezes Nós Como igreja Nós Dizemos Falamos Cantamos Que nós Queremos ser Filho Queremos ser Parecidos com Jesus Sim ou não? Quantos aqui Querem ser Parecidos com Jesus? Amém? Todos nós Queremos ser Porque Nós somos Cristãos E a Bíblia Nos ensina Que nós Precisamos Ser Parecidos Com Ele E se você Quer ser Realmente Parecido Com Jesus Então se Prepara Você vai Ser Apedrejado Você vai Ser Cuspido Você vai Ser Maltratado Você vai Ser Humilhado Vão Falar mal De você Sabia? Primeiro discurso De Jesus E aí eu vou Começar A ir para a Bíblia Tudo que eu estou Falando está na Bíblia Viu irmão? Mas para você Abrir Mateus Capítulo 5 Versículo A partir do 3 Não vamos ler Todo para a gente Ganhar tempo Mas Jesus Começa o discurso Dele O primeiro discurso Dele Para pessoas Foi o Sermão da montanha Como conhecido Sermão do monte Foi o Sermão da montanha E Jesus Começa o Sermão da montanha Dizendo Bem Aventurado Se eu Tivesse tempo Um dia Aí teria que ser Mais de um dia Porque eu falo muito E o estudo é muito A gente Teria um tempo De falar Sobre oito Característica Do caráter De Jesus E está dentro Do sermão da montanha Que na verdade É isso E ele começa O sermão da montanha Dizendo No versículo 3 Bem Bem Aventurado Você sabe o que é um Bem-aventurado Irmão É um Afortunado É feliz O homem É o bem-aventurado O homem Bem-aventurado Aqueles Que são Pobres De espírito É assim que está Escrito na sua Bíblia Assim ou não Você sabe o que é Um pobre De espírito Irmão Eu andei Pesquisando O pobre O que é um pobre Todo mundo sabe o que é um pobre Necessita Do outro Para ser ajudado É assim ou não O pobre não tem o que comer Necessita alguém Para dar o que comer a ele O pobre Necessita de água E quando não acha Uma água limpa Ele bebe água suja O pobre É um Necessitado E você sabe o que é O espírito Irmão Espírito é algo Sobrenatural É algo Inexplicável Espírito Quando fala Pobre De espírito A melhor definição Para mim É Todo ser humano Quando ele reconhece O senhorio de Cristo Na sua vida Ele é um pobre De espírito Ele está dizendo No carro que eu tenho Não foi eu que comprei Foi Deus quem me deu A casa que eu tenho Não foi eu que comprei Foi Deus quem me deu É quando eu reconheço Que tudo que eu tenho E tudo que eu sou Vem dele E se vem dele Querido Não se apegue Porque ele pode Falar assim para você Olha João Pega teu carro E dá para Antônio Talvez esse Antônio aqui Não sei Quem sabe né E se você está pegado Naquilo que Deus te deu Você vai dar? Não vai dar E a gente vive A gente irmãos Eu louvo a Deus Não estou aqui para dizer para você Que a comunidade das nações Em Argentina Onde a gente estava É o lugar Que não tem problema E é o lugar Que está certo De todas as coisas Não Mas a gente vivia Como comunidade A gente vivia Atos capítulo 2 A gente vivia isso Era uma igreja pouco mais de Sem jovens E detalhe A 90% Da comunidade Jovens universitários Sustentado pelos seus pais Estudando medicina em Buenos Aires A maioria deles Ou seja Entradas Dinheiro na comunidade Era pouco Porque eles estavam lá Sendo sustentados pelos seus pais E nós Uma equipe De um presbitério Com o pastor Edivaldi Juntos Abrimos mão de tudo Para estar ali Amando Cuidando daqueles jovens Jovens com a vida Destraçalhada E infelizmente irmãos A maioria deles Crentes desviados Filhos de pastores É uma triste realidade E chegavam com a vida Estraçalhada E começavam a abrir A vida com a gente E a gente Começava a amar Ajudar Dar direção E por isso que Quando eu fui para Jogun Estudar sobre Discipulado e treinamento A gente aprende Teoria sim Mas aprende Prática também E isso irmão É discipulado É você amar o outro É você Se deixar Ser gastado Pelo Evangelho Estava hoje falando Na casa da Betânia Paulo Ele diz que Ele deixava Ser gastado Pelo Evangelho E é por isso Que quando ele chega Lá no final Da carreira dele Eu combati O bom combate Terminei a carreira Guardei a fé Irmão Seja como um Paulo Combate o bom combate Gasta sua vida No projeto de Deus Ame O que Deus ama Ama O que Deus quer Ele sonhou com você Ele sonhou com você Ele sonhou com aquele Que foi Gerado através De um estupro Talvez você não Entenda isso Mas como Deus Pode permitir isso Como Deus Permitiu Que eu venha De um estupro Irmãos Deus Ele é Deus E como fundamento Para você Eu quero te dizer Que lá em Gênesis Capítulo 1 Versículo 27 28 A Bíblia diz Que Deus Nos fez A imagem E semelhança Dele Imagem e semelhança Irmão É caráter Nós não somos Parecidos Fisicamente com Deus Nós somos Imagem e semelhança Dele Em caráter Em espírito É dentro Não é fora Nós somos Feitos assim Mas aí Vem o pecado E nós fomos Separados Do caráter De Deus Mas para louvor E glória Dele Jesus Nos tomou E nos religou Novamente Ao Pai E o caráter De Deus Voltou Em nós Você crê nisso Irmão? Por isso Que em Jesus Está todas As coisas Por isso Que Paulo Diz Que Jesus Ele veio Como Último Adão Por que Ele fala Último Adão? Porque o primeiro Caiu E ele Como último Nos religa Ao desenho Original O desenho Original Só em Jesus Irmãos O caráter De Jesus Será forjado Em nós Bem Aventurados Pobres De espírito Bem-aventurados Que choram Porque serão Consolados Bem-aventurados Aqueles que são Perseguidos Por amor Do meu nome Bem-aventurados Que tem sede E fome De justiça Deus Sonhou Com nós E quer que Sejamos Aquilo Aquilo Que ele Sonhou Para que nós Fizéssemos Aqui nessa terra Salmo Capítulo 139 Deus Escreveu Todos Todos os dias Das nossas Vidas Sim ou não A grande Pergunta É Eu e você Temos vivido Segundo o que Deus escreveu Essa é uma Resposta Que nós temos Que dar Para ele Sabe qual é a minha Oração irmão Todos os dias de manhã Eu não falo isso Porque eu estou no púlpito É assim que funciona Na minha casa Senhor O que tu escreveu Para mim hoje Eu quero viver Você crê No que está Escrito aqui Então permaneça Salmos Capítulo Primeiro E nós vamos Entender do que eu estou Falando Salmos Capítulo Primeiro Esse nós vamos Ler Irmãos Em nome De Jesus Eu sei que vocês Têm um horário De terminar Mas me espera Mais 15 minutos Amém Salmo Capítulo Primeiro Diz assim Cadê Jesus Bem-aventurado O homem que anda Que não anda No conselho Dos ímpios Não se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Seu prazer Está na lei Do Senhor E na sua lei Medita dia e Noite Ele é o que? Como árvore Plantada Junto a corrente Das águas Que no devido Tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem Não Murcha E tudo Quanto ele faz Será bem Sucedido Os ímpios Não são assim São porém Como a palha Que o vento Dispersa Por isso Os perversos Não prevalecerão No juízo Nem os pecadores Na congregação Dos justos Pois o Senhor Conhece o caminho Dos justos Mas o caminho Dos ímpios Perecerá Sabe o que a gente Aprende com esse homem Aqui? Esse homem Ele perseverava Ele não só evitava Ser mal Ele só não evitava Estar No meio de Escarnecedores Ou na roda De zombadores Ele era Permanente Dia E noite Na lei Do Senhor E eu quero que você saia Nessa noite aqui Com essa palavra Enculcada na sua cabeça Permaneça Está difícil? Permaneça Quer desanimar? Permaneça E isso querido Nos evidencia Sabe o que? Que não é simplesmente Como Betânia falou aqui Nós precisamos de Oração No seu braço Forte Aqui tentaram Arrancar aquela moça Com o braço Forte Mas é na oração É a vida Que você tem Hoje eu estava também Conversando na casa da Betânia Com a minha outra irmã Também Existe no meio da igreja Vários Vários detetives Chamados 007 É aquele povo De Filho de Deus Que se diz Filho de Deus Que anda escondido Ninguém sabe Que ele é filho de Deus Irmãos Eu não estou dizendo aqui Que você tem que ter Uma linguagem evangélica Que você tem que ter Uma linguagem evangélica Que você fale Que nem é evangélico Que você fale Que Não O que eu estou dizendo É que Deus quer Que eu e você seja Tenhamos uma vida E uma vida Plena no Senhor Permanecendo Meditando Dia e noite Na lei dele Na sua lei O homem de Salmos Capítulo 1 Ele meditava Dia e noite Ele permanecia Não era simplesmente Uma disciplina Ele simplesmente Vivia O que o Senhor Queria que ele vivesse E sabe o que acontece Querido? Quando você permanece Você dá frutos Amém? Eu não sou contra Sou muito a favor Das estratégias de evangelismo Das estratégias que a gente faz Para Da pregação Da palavra Tudo isso Nós temos que fazer Ir para as ruas Fazer evangelismo No sinal Tudo isso é válido Tudo isso nós temos que fazer Mas sabe Mas sabe quem é que vai acrescentar A igreja querido? Permanecendo Nele João Capítulo 15 Versículo de 1 a 10 Aparece mais de 10 vezes A palavra Permanecer E no versículo 5 Jesus diz assim Aquele que permanecer Que não permanecer em mim De nada Podeis Fazer Então querido Se eu e você Pode vir à igreja Todo domingo Participar de todos Os trabalhos da igreja O pastor Ele pode fazer Se esguelar O tempo que ele quiser Aqui para fazer A Betânia pode fazer Cultos missionários O ano inteiro Mas se eu e você Não permanecer Eles não virão Para cá Os frutos Não aparecerão O nosso permanecer À beira de águas correntes Como o homem do salmo primeiro Bem aventurado Quando nós permanecemos Nós estamos À beira de águas correntes Quem é água na Bíblia querido? Jesus Jesus é a água E quem bebe dele Jamais tem sede Lembra da Samaritana? Então o meu papel O nosso maior desafio Hoje sabe qual é querido? Permanecer Muitos estão desanimados Muitos já desistiram Muitos não querem nem mais Ouvir falar de pastor De Deus ou de igreja Eu fui um desses Mas querido Eu quero dizer para você Se você nessa noite Está desanimado Está desanimado Decepcionado Decepcionado com pessoas Eu quero te dizer Deus ama você E quer que você Permaneça nele Precisamos nos relacionar Querido Não existe igreja Sem relacionamento Não existe Discipulado Sem relacionamento Não existe Vim aqui no culto No domingo à noite E passar a semana inteira Sem nem nos relacionar Com ninguém De sentar De ter tempo De orar De discipular alguém Você tem um chamado Você tem um propósito Eu e você Somos missionários Queridos E a nossa missão Começa na nossa casa Eu tenho a missão De estabelecer O reino de Deus Na minha casa E sabe o que é Que vai acontecer? Famílias saradas Igrejas Plenas no Senhor A igreja começou Com uma família Deus criou a igreja Deus criou a família Uma vez perguntaram Quem é mais importante? Deus ou a família? O ministério Ou a família? Os dois são importantes Porque Deus criou os dois E eles andam lado a lado Se a sua casa Meu irmão For uma casa restaurada Que adora Que serve E que vive para o Senhor O respaldo disso Vai ser a igreja Se todas as famílias Aqui representadas Tivessem uma família Estruturada Assim No pleno e completo Essa igreja Não caberia a ninguém Famílias Restauradas Igrejas Igrejas Plenas No Senhor O homem do salmo Primeiro Era um bem-aventurado E o nosso maior desafio E o nosso maior desafio É permanecer É ficar Porque sabe o que acontece? E aí eu vou fazer uma analogia Ao casamento Porque existe Tantos divórcios Queridos Porque as pessoas Não estão dispostas A abrir mão Do seu Eu Se a outra pessoa Não me agrada mais Tchau A fila anda Se eu estou Na igreja Querido E se o pastor Ou o irmão Faz algo Que não me agrada Eu saio Mas interessante Que eu não saio Daquela igreja local Eu saio de Deus Maioria sai Então eu quero te dizer Nessa noite Querido Como a Betânia falou E eu falo Como igreja No sentido geral Nós Como igreja do Senhor O nosso maior desafio É permanecer Você quer permanecer? Se você quer permanecer Então permaneça nele Permaneça Nas coisas dele Permaneça No projeto dele Permaneça No chamado dele Na obra dele Nos segredos dele Você sabia que Deus Só conta segredo Para os que ele Para os que são dele? Deus tem segredo Querido Deus não fala tudo Para qualquer um Deus tem segredo Jesus tinha segredos Tinha coisas que ele falava Só para Pedro, Tiago e João Lembra? Quando lá na transfiguração Ó Conta para ninguém Não conta para ninguém Deus tem segredo Ele quer ter segredo contigo Agora querido Para tudo ter segredo Que ele faz Ele Liberar os segredos dele Com você Comigo Precisamos ter vida Vida no altar Vida no altar Vida no altar Você sabe o que é vida No altar querido? Se prega muito por isso não? Aqui já Já falamos de altar Sabe o que significa altar? Sabe o que era Sacrifício? Na época lá do Velho Testamento O sacrifício querido As pessoas Ela trazia o dízimo dela O sacrifício dela Eram animais E tinha um sacerdote Que ele era O cara que recebia os animais Para fazer o sacrifício Por isso que Jesus Diz assim ó Se tu Sabe que teu irmão Tem um problema contra ti Vá Deixa tua oferta no altar Reconcilia com teu irmão E vem E deposita tua oferta no altar Era por isso Porque ele trazia Ele lembrou Puxa Aquele irmão Tem um problema comigo Ele deixou a oferta lá Voltou Resolveu o problema Com o irmão Veio e sacrificou Sacrifício querido Sabe o que é sacrifício? É renúncia É sair da nossa comodidade Irmão Missão Não se faz Sentado Missão Se faz Colocando a mão No arado E aquele que coloca A mão no arado E olha para trás Não é digno do meu reino Não é digno de mim E eu não estou aqui querido Manipulando você Jesus Não manipulava ninguém Jesus dizia Se você quiser Ele não fazia isso aqui Para você vir Jesus não ficava Se esguelando Tentando te convencer E esse não é meu papel Nessa noite O meu papel é liberar Aquilo que está no meu coração Aquilo que Deus tem colocado No meu coração O que eu estou falando Para vocês aqui Eu venho falando Há dias Aonde eu estou Em Jacobina Com os meus irmãos Com a igreja Nas ruas Na minha casa Isso aqui Que eu estou falando Com você Eu sento com os meus filhos E minha esposa Na minha casa Porque eu estou repetindo isso Eu poderia preparar Uma mensagem Diferente Mas sabe o que é querido É o que está Sendo queimado No nosso coração Nesse tempo E a gente tem que saber Entender os tempos de Deus E agora é tempo De permanecer É tempo de forjar O caráter de Jesus Em nós Agora para isso Temos que permanecer Temos que ser fiel Até a morte E se possível Morte de cruz Irmão Ser gastado Sabe o que é deixar ser gastado? Olha Alguém já teve um sapato Que o Saulado Gastou Que furou? Já sim ou não? Eu já irmão Já tive Vários E andava do mesmo jeito Que eu não tinha outro ainda Ser gastado Irmão É se deixar Ser usado pelo outro Sabia? Olha que loucura Por isso sabe o que acontece? Muita gente É taxado como Isso é um besta Desculpa a palavra pastor Mas tem gente que fala Isso é um otário Querido Quer ser parecido com Jesus Amém? Quer ser parecido com Jesus Aí ele ensinou assim Se alguém te der uma bufetada De um lado De o outro lado Se alguém Te chamar Para andar uma milha Ande duas Se alguém te pedir a capa Dê a túnica E no mesmo contexto Diz assim Se alguém te pedir emprestado E empreste E se ele não te pagar Não cobre Isso é evangelho irmão Não é o que todo mundo pensa O evangelho não é O que o mundo diz Que está certo É na contramão É nadar contra a maré Irmão Jesus foi crucificado Porque ele pregou algo Que era contra Todos os princípios E conceitos Do tempo dele Por isso que os fariseus O mataram Porque ele pregava algo Que ninguém queria viver E que E sabe o que acontece? E que incomodava Aqueles que tinham poder Você consegue imaginar Uma foto disso ou não? Quantos Ministros Líderes Pastores Querem um poder Querem um poder Querem manipular E o evangelho de Jesus Vem para acabar com tudo isso Mas ele diz assim É se tu quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo A cada dia Toma a sua cruz E venha É se eu e você quiser Irmão Ninguém é obrigado Quando Jesus Chegaram os discípulos Diante de Jesus Falaram assim Mestre A multidão está Está indo embora Não tem comida E aí Jesus Tem um momento Que Jesus Vem assim para ele E vocês Por que não vão? E aí Pedro Tem a grande revelação Para onde iremos Se só tu tens Palavras de vida eterna Amém queridos? Para onde iremos? Se só tu tens Palavras de vida eterna Pedro se tornou Esse homem do Salmo 1 Permaneceu Permanecer a nossa Grande missão Nessa terra Nesse tempo Irmão Esse é o tempo De permanecer Eu sei que aqui Tem muita gente Desanimada Tem muita gente Decepcionada Tem muita gente Com vontade De abandonar tudo Tem muita gente Que já Desacreditou Até de que Realmente Deus É tudo isso Que se fala Se você É essa pessoa Você Está falando Com um Que já foi assim Mas glória a Deus Por isso que eu digo Irmão No dia que Jesus Entra verdadeiramente Na vida do ser humano Ele nunca mais Será o mesmo Nunca mais Será o mesmo Eu sei que nós Passamos por processos Uns mais difíceis Outros mais lentos Mais rápidos Todos nós Passamos por processos Mas eu quero te dizer Permaneça 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 nele Isaías capítulo 17 Diz a mesma coisa Que o homem Ele é Ele é semelhante A uma planta Só para Consolidar aquilo Que a gente está falando Em Salmo 1 Ele é semelhante A árvore plantada A beira do rio O profeta Isaías Jeremias também falou Jeremias irmão O profeta Jeremias também falou Lá em Hebreus Aí você abra Hebreus capítulo Capítulo 10 Capítulo 10 Versículo 38 Estou terminando Irmãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Capítulo 38 Capítulo 38 Diz assim Todavia Meu justo viverá Meu justo viverá pela fé E se retroceder Nele não se compras Minha alma O que é retroceder irmão? É desanimar Desistir Porém Nós porém Não somos Dos que retrocedem Para a perdição Somos entretanto Da fé Para a conservação Da nossa Alma Irmãos Eu e você Somos chamados Para perseverar Para permanecer E para Estabelecer O reino de Deus Nessa terra Deus usa pessoas Irmão Quando as pessoas Não querem ser usadas Um jumento fala As pedras Clamam Jesus disse Para a samaritana Que o Pai Procura Verdadeiros Adoradores Que o adore Em espírito E em Verdade Se ele procura Irmãos É porque ele não tem achado E nós somos Um procurado Por Deus Procura-se Adoradores Que queiram Estar disposto A abandonar Suas vidas Estou dizendo aqui Que você tem que Largar tudo Irmão Ir para missões Ir para África Ir para qualquer lugar Do mundo Não estou falando isso É para você ser um missionário Onde você está Na sua faculdade No seu trabalho Na sua escola Na sua casa Seja um missionário De Jesus E cumpre o ir De que ele falou Ir de fazer discípulos Fruto permanente Irmão Quando nós permanecemos O fruto Vem Um pé de manga Que tem lá em casa Eu tenho acompanhado ele Quando eu cheguei As folhas estavam caindo Agora as flores Estão caindo E agora A manguinha Está começando a aparecer E eu não vi ele sair Desesperado Para lugar nenhum Para aquela manga Brotar Ele simplesmente Permaneceu Aonde ele tinha Que permanecer A beira De águas Correntes Irmão Você quer dar fruto? Eu fui ensinado assim Irmão Tem que fazer Tem que isso Isso, aquilo Tem que fazer Tem que dar fruto Se não der fruto Vai ser lançado fora E vai ser queimado Eu fui ensinado assim E eu tinha uma paranoia Irmão Meu Deus do céu Eu não ganhei ninguém Para Jesus esse ano Vou ser lançado fora Sabe o que é que acontece Irmão? Estou dizendo que você não tem que pregar Não, você tem que pregar Para as pessoas Quando tiver oportunidade E até quando não tem oportunidade Também Cria ela Seja intencional Irmão Se você sai para a rua Se você pega metrô Senta no metrô Você vai Senhor Que Se é assim irmão Quem Jesus Quem Quem é a pessoa Que eu vou falar hoje de ti Quem é Jesus? Intencional Irmão A gente aprendeu Que o dia do evangelismo Tem o dia e a hora do evangelismo Aí pega os folhetinhos E sai na rua Não estou dizendo Que isso é errado não Mas irmão A gente acorda E tem que sair Senhor E aí? E hoje? Eu vou no supermercado E aí Senhor No mercado aqui Quem é? É doido irmão É doido Sabe irmão Uma experiência que eu tive É simples as coisas que acontecem Aí eu estava na Argentina Num banco Fui lá para saber Como é que fazia Para abrir uma Pega teu carro E dá para Antônio Talvez esse Antônio aqui Não sei Quem sabe né? E aí se você está apegado Naquilo que Deus te deu Você vai dar? Não vai dar E a gente vive A gente irmãos Eu louvo a Deus Não estou aqui para dizer para você Que a comunidade das nações Em Argentina Onde a gente estava É o lugar Que não tem problema E é o lugar Que está certo De todas as coisas Não Mas a gente vivia Como comunidade A gente vivia Atos capítulo 2 A gente vivia isso Era uma igreja Pouco mais de Sem jovens E detalhe A 90% Da comunidade Jovens Universitários Sustentado Pelos seus pais Estudando medicina Em Buenos Aires A maioria deles Ou seja Entradas Dinheiro Na comunidade Era pouco Porque eles estavam lá Sendo sustentados Pelos seus pais E nós Uma equipe De um presbitério Com o pastor Edivaldi Juntos Abrimos mão de tudo Para estar ali Amando Cuidando daqueles jovens Jovens com a vida Destraçalhada E infelizmente Irmãos A maioria deles Crentes desviados Filhos de pastores É uma triste Realidade E chegavam com a vida Estraçalhada E começavam a abrir A vida com a gente E a gente Começavam a amar A ajudar Dar direção E por isso que Quando eu fui Para a Jogun Estudar sobre Discipulado E treinamento A gente aprende Teoria sim Mas aprende Prática também E isso irmão É discipulado É você amar O outro É você Se deixar Ser gastado Pelo evangelho Estava hoje Falando na casa Da Betânia Paulo Ele diz que Ele deixava Ser gastado Pelo evangelho E é por isso E é por isso que Quando ele chega Lá no final Da carreira dele Eu combati O bom combate Terminei a carreira Guardei a fé Irmão Seja como um Paulo Combate o bom combate Gasta sua vida No projeto de Deus Ame O que Deus ama Ama O que Deus quer Ele sonhou com você Ele sonhou com você Ele sonhou com aquele Que foi gerado Através de um estupro Talvez você não entenda isso Mas como Deus pode permitir isso Como Deus permitiu Que eu venha de um estupro Irmãos Deus Ele é Deus E como fundamento Para você Eu quero te dizer Que lá em Gênesis Capítulo 1 Versículo 27 28 A Bíblia diz Que Deus Nos fez A imagem E semelhança Dele Imagem e semelhança Irmão É caráter Nós não somos Parecidos Fisicamente com Deus Nós somos Imagem e semelhança Dele Em caráter Em espírito É dentro Não é fora Nós somos Feitos assim Mas aí Vem o pecado E nós fomos Separados Do caráter De Deus Mas para louvor E glória Dele Jesus Nos tomou E nos religou Novamente Ao Pai E o caráter De Deus Voltou Em nós Você crê nisso Irmão? Por isso Que em Jesus Está Todas as Coisas Por isso Que Paulo Diz Que Jesus Ele veio Como Último Adão Por que Ele fala Último Adão? Porque o Primeiro Caiu E ele Como Último Nos religa Ao desenho Original O desenho Original Só em Jesus Irmãos O caráter De Jesus Será Forjado Em nós Bem-aventurados Pobres De espírito Bem-aventurados Que choram Porque serão Consolados Bem-aventurados Aqueles Que são Perseguidos Por amor Do meu nome Bem-aventurados Que tem Sede E fome De justiça Deus Sonhou Com nós E quer Que sejamos Aquilo 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 Que Ele Sonhou Para que nós Fizéssemos Aqui nessa terra Salmo Capítulo 139 Deus Escreveu Todos os dias Das nossas Das nossas Vidas Sim ou não A grande Pergunta É Eu e você Temos vivido Segundo o que Deus escreveu Essa é uma resposta Que nós temos que dar Para Ele Sabe qual é a minha oração Irmão Todos os dias de manhã Eu não falo isso Porque eu estou no púlpito É assim que funciona Na minha casa Senhor O que Tu escreveu Para mim Hoje Eu quero viver Talvez O dia que Minha mãe Morreu E meu pai Morreu Olha o dia Difícil Deus escreveu Aquilo na minha Vida Irmão E dos meus Irmãos Deus sabia Mas Ele também sabia Que nós iríamos Suportar E nós temos Suportado E nós temos Avançado Porque a nossa mãe Ela dobrava o joelho E ela orava Por cada um de nós Ela orava Pelo nosso pai E ela Viu Presenciou Antes da partida dela Eu voltei Da Argentina Em fevereiro Eu voltei Com o propósito De cuidar do meu pai Que estava doente E resolver problemas Que eu tinha Com o meu pai Que eu não sabia Que tinha E que Deus me trouxe Durante ministrações Em Jocum E no mal dia Que eu tirei o dia Que eu falei Deus eu preciso decidir Meu pai piorando Eu sei que meus irmãos Estão aqui A gente não gosta muito De falar Da perda dos nossos pais Porque machuca Mas só para que você entenda Naquele dia O senhor falou É hoje Eu saí do trabalho Que eu estou fazendo Lá em Jacobina Na Bahia Passei Meio dia Na casa deles Falei Pai Ele estava mal Ele estava mal Mas estava lúcido Entendia tudo Eu falei Pai Quero falar com o senhor Ele Fala filho Falei Pai Existem coisas Que eu fiz E que eu sentia Pelo senhor Que era mal Que era terrível E que eu achava Que já tinha resolvido Pai Porque eu achava Que o senhor Amava mais os outros Do que a mim Eu me sentia Rejeitado pelo senhor E ele escutava Com muita atenção Sem abrir a boca E ali Desabei meu coração Não vou falar tudo E desabei o coração Diante do meu pai E meu pai Quando falou Filho Terminou Falei Terminei Tem mais alguma coisa Para falar Falei não E eu falei Eu quero só Te pedir perdão Meu pai Eu quero pedir perdão Eu quero ser liberado E liberar o senhor E ele falou Filho Você já é perdoado Você já foi perdoado E eu te amo Meu filho Isso foi a palavra Do meu pai Queridos Eu não tinha Eu não sabia Eu não conseguia Falar meu pai Eu te amo Não Quem sofre De rejeição Sabe do que eu estou falando E naquele dia Eu acertei A minha vida Com o meu pai Terreno E a noite Porque eu estava Falando da minha mãe Ele me chamou Não Eu cheguei lá Com minha esposa Meus filhos E ele chegou Juliana Faz favor Entrou eu Ele e minha mãe No quarto Ele deitado Ele falou Juliana Minha filha Me perdoa Me perdoa Por tudo que eu já falei De você Por tudo que eu pensei De você Você é uma mulher De Deus Você Cuida do meu filho Como minha esposa Está cuidando de mim Nesse momento tão difícil Irmão Isso aqui Eu não estava No script não Mas Deus sabe Para quem está aí E naquele momento Nós choramos Abraçamos O nosso pai E minha mãe lá E naquele momento Eu falei Pai O senhor reconhece Jesus Cristo Como o senhor Da sua vida E o senhorio dele Na sua vida E na sua família Eu reconheço Meu filho Pai Se eu quero caminhar Até o último dia Da sua vida Com ele Sim meu filho Aí minha mãe Ele não disse sim Aí ele ficou E minha mãe Fala a pena Aí ele Já falei E naquele dia Minha mãe presenciou Meu pai Se entregando Na mão do senhor E naquela semana Na semana seguinte Nós o internamos Foi onde ela passou mal E veio a falecer Minha mãe dobrou os joelhos Porque ela permaneceu Firme Naquilo que ela cria Na promessa de Deus Queridos Você crê No que está escrito aqui Então permaneça Salmos capítulo 1 E nós vamos entender Do que eu estou falando Salmos capítulo 1 Esse nós vamos ler Irmãos em nome de Jesus Eu sei que vocês Tem um horário de terminar Mas me espera mais 15 minutos Amém? Salmos capítulo 1 Diz assim Cadê Jesus? Bem-aventurado O homem que anda Que não anda No conselho Dos ímpios Não se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Seu prazer Está na lei Do Senhor E na sua lei Medita dia e Noite Ele é o que? Como árvore Plantada Junto a corrente Das águas Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem E cuja folhagem Murcha E tudo quanto Ele faz Será bem Sucedido Os ímpios Não são assim São porém Como a palha Que o vento Dispersa Por isso Os perversos Não prevalecerão No juízo Nem os pecadores Na congregação Dos justos Pois o Senhor Conhece o caminho Dos justos Mas o caminho Dos ímpios Perecerá Sabe o que a gente Aprende com esse homem Aqui? Esse homem Ele perseverava Ele não só Evitava Ser mal Ele só Não evitava Estar No meio De escarnecedores Ou na roda De zombadores Ele era Permanente Dia E noite Na lei Do Senhor E eu quero que você Saia nessa noite Aqui com essa palavra Enculcada na sua cabeça Permaneça Está difícil? Permaneça Quer desanimar? Permaneça E isso querido Nos evidencia Sabe o que? Que não é simplesmente Como Betânia falou aqui Nós precisamos De oração No seu braço Forte Aqui tentaram Arrancar aquela moça Com braço forte Mas é na oração É a vida Que você tem Hoje eu estava Também conversando Na casa da Betânia Com minha outra irmã Também Existe no meio Da igreja Vários Vários Detetives Chamados 007 É aquele povo De Filho de Deus Que se diz Filho de Deus Que anda escondido Ninguém sabe Que ele é Filho de Deus Irmãos Eu não estou dizendo aqui Que você tem que ter Uma linguagem evangélica Que você tem que ter Uma linguagem evangeliquez Que você fale Que nem é evangélico Que você fale Que Não O que eu estou dizendo É que Deus quer Que eu e você seja Tenhamos uma vida E uma vida Plena no Senhor Permanecendo Meditando Dia e noite Na lei dele Na sua lei O homem de Salmos Capítulo 1 Ele meditava Dia e noite Ele permanecia Não era simplesmente Uma disciplina Ele simplesmente Vivia O que o Senhor Queria que ele vivesse E sabe o que acontece Querido? Quando você permanece Você dá Frutos Amém? Eu não sou contra Sou muito a favor Das estratégias De evangelismo Das estratégias Que a gente faz Para Da pregação Da palavra Tudo isso Nós temos que fazer Ir para as ruas Fazer evangelismo Fazer evangelismo No sinal Tudo isso É válido Tudo isso Nós temos que fazer Mas sabe quem é que vai acrescentar A igreja querido? Permanecendo Nele João Capítulo 15 Versículo de 1 a 10 Aparece mais de 10 vezes A palavra Permanecer E no versículo 5 Jesus diz assim Aquele que não permanecer em mim De nada Podeis Fazer Então querido Se eu e você Podem vir à igreja Todo domingo Participar de todos Os trabalhos da igreja O pastor Ele pode fazer Se esguelar O tempo que ele quiser Aqui para fazer A Betânia pode fazer Cultos missionários O ano inteiro Mas se eu e você Não permanecer Eles não virão Para cá Os frutos Não aparecerão O nosso permanecer À beira de águas correntes Como o homem do salmo primeiro Bem aventurado Quando nós permanecemos Nós estamos À beira de águas correntes Quem é água na Bíblia Querido Jesus Jesus É a água E quem bebe dele Jamais tem sede Lembra da Samaritana Então o meu papel O nosso maior desafio Hoje Sabe qual é querido Permanecer Muitos estão desanimados Muitos já desistiram Muitos não querem nem mais Ouvir falar de pastor De Deus Ou de igreja Eu fui um desses Mas querido Eu quero dizer para vocês Se você nessa noite Está desanimado Está desanimado Decepcionado Com pessoas Eu quero te dizer Deus ama você E quer que você Permaneça nele Precisamos nos relacionar Querido Não existe igreja Sem relacionamento Não existe Discipulado Sem relacionamento Não existe Vim aqui no culto No domingo à noite E passar a semana inteira Sem nem nos relacionar Com ninguém De sentar De ter tempo De orar De discipular alguém Você tem um chamado Você tem um propósito Eu e você Somos missionários Queridos E a nossa missão Começa na nossa casa Eu tenho a missão De estabelecer O reino de Deus Na minha casa E sabe o que é Que vai acontecer? Famílias saradas Igrejas Plenas no Senhor A igreja começou Com uma família Deus criou a igreja Deus criou a família Uma vez perguntaram Quem é mais importante? Deus ou a família? O ministério Ou a família? Os dois são importantes Porque Deus criou os dois E eles andam lado a lado Se a sua casa Meu irmão For uma casa restaurada Que adora Que serve E que vive para o Senhor O respaldo disso Vai ser a igreja Se todas as famílias Aqui representadas Tivessem uma família Estruturada Assim No pleno e completo Essa igreja Não caberia a ninguém Famílias restauradas Igrejas plenas no Senhor O homem do Salmo I Era um bem-aventurado E o nosso maior desafio E o nosso maior desafio É permanecer É ficar Porque sabe o que acontece? E aí eu vou fazer uma analogia ao casamento Porque existe tanto divórcio Querido Porque as pessoas Não estão dispostas a abrir mão Do seu eu Se a outra pessoa Não me agrada mais Tchau A fila anda Se eu estou na igreja Querido E se o pastor Ou o irmão Faz algo que não me agrada Eu saio Mas interessante Que eu não saio Daquela igreja local Eu saio de Deus Maioria sai Então eu quero te dizer Nessa noite Querido Como a Betânia falou E eu falo como igreja No sentido geral Nós como igreja do Senhor O nosso maior desafio É permanecer Você quer permanecer? Se você quer permanecer Então permaneça nele Permaneça nas coisas dele Permaneça No projeto dele Permaneça No chamado dele Na obra dele Nos segredos dele Você sabia que Deus Só conta segredo Para os que ele Para os que são dele? Deus tem segredo querido Deus não fala tudo Para qualquer um Deus tem segredo Jesus tinha segredos Tinha coisas que ele falava Só para Pedro, Tiago e João Lembra? Quando lá na transfiguração Ó Conta para ninguém Não conta para ninguém Deus tem segredo Ele quer ter segredo contigo Agora querido Para tudo ter segredo Ele liberar os segredos dele Com você e comigo Precisamos ter vida No altar Vida no altar Você sabe o que é vida no altar querido? Se prega muito por isso não? Aqui já falamos de altar Sabe o que significa altar? Sabe o que era sacrifício? Na época lá do Velho Testamento O sacrifício querido As pessoas Ela trazia o dízimo dela O sacrifício dela Eram animais E tinha um sacerdote Que ele era o cara Que recebia os animais Para fazer o sacrifício Por isso que Jesus disse assim Ó Se tu Sabe que teu irmão Tem um problema contra ti Vá Deixa tua oferta no altar Reconcilia com teu irmão E vem E deposita tua oferta no altar Era por isso Porque ele trazia Ele lembrou Poxa aquele irmão Tem um problema comigo Ele deixou a oferta lá Voltou Resolveu o problema com o irmão Veio e sacrificou Sacrifício querido Sabe o que é sacrifício? É renúncia É sair da nossa comodidade Irmão Missão Não se faz Sentado Missão Se faz Colocando a mão no arado E aquele que coloca a mão no arado E olha para trás Não é digno do meu reino Não é digno de mim E eu não estou aqui querido Manipulando você Jesus Não manipulava ninguém Jesus dizia Se você quiser Ele não fazia isso aqui Para você vir Jesus não ficava Se esguelando Tentando te convencer E esse não é meu papel Nessa noite O meu papel É liberar aquilo que está No meu coração Aquilo que Deus Tem colocado no meu coração O que eu estou falando Para vocês aqui Eu venho falando Há dias Aonde eu estou Em Jacobina Com os meus irmãos Com a igreja Nas ruas Na minha casa Isso aqui que eu estou falando Com você Eu sento com os meus filhos E minha esposa Na minha casa Porque Eu estou repetindo isso Eu poderia Preparar uma mensagem Diferente Mas sabe o que é querido? É o que está Sendo queimado No nosso coração Nesse tempo E a gente tem que saber Entender os tempos de Deus E agora é tempo De permanecer É tempo de forjar O caráter de Jesus Em nós Agora para isso Temos que permanecer Temos que ser fiel Até a morte E se possível Morte de cruz Irmão Ser gastado Sabe o que é deixar ser gastado? Olha Alguém já teve um sapato Que o Saulado Gastou Que furou? Já assim ou não? Eu já Irmão Já tive Vários E andava do mesmo jeito Porque não tinha outro ainda Ser gastado Irmão É se deixar Ser usado pelo outro Sabia? Olha que loucura Por isso sabe o que acontece? Muita gente É taxado como Isso é um besta Desculpa a palavra pastor Mas tem gente Isso é um otário Querido Quer ser parecido com Jesus? Amém? Quer ser parecido com Jesus? Aí ele ensinou assim Se alguém te der uma bufetada De um lado Deu o outro lado Se alguém Te chamar para andar Uma milha Ande duas Se alguém te pedir a capa Dê a túnica E no mesmo contexto Diz assim Se alguém te pedir Emprestado E empreste E se ele não te pagar Não cobre Isso é evangelho Irmão Não é o que Todo mundo pensa O evangelho Não é O que o mundo Diz que está certo É na contramão É nadar Contra a maré Irmão Jesus foi crucificado Jesus foi crucificado Porque ele pregou algo Que era contra Todos os princípios E conceitos Do tempo dele Por isso que os Os fariseus O mataram Porque ele pregava algo Que ninguém queria viver E que E sabe o que acontece E que incomodava Aqueles que tinham poder Você consegue imaginar Uma foto disso Não Quantos Ministros Líderes Pastores Querem um poder Querem um poder Querem manipular E o evangelho De Jesus Vem para acabar Com tudo isso Mas ele diz assim É se tu quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo A cada dia Toma a sua cruz E venha É se eu e você quiser Irmão Ninguém é obrigado Quando Jesus Chegaram os discípulos Diante de Jesus Falaram assim Mestre É A multidão Está indo embora Não tem comida E aí Jesus Tem um momento Que Jesus Vem assim para ele E vocês Por que não vão E aí Pedro Tem a grande revelação Para onde iremos Se só tu tens Palavras de vida eterna Amém queridos Para onde iremos Se só tu tens Palavras de vida eterna Pedro se tornou Esse homem do salmo primeiro Permaneceu Permanecer É a nossa Grande missão Nessa terra Nesse tempo irmão Esse é o tempo De permanecer Eu sei que aqui Tem muita gente Desanimada Tem muita gente Decepcionada Tem muita gente Com vontade De abandonar tudo Tem muita gente Que já Desacreditou até De que realmente Deus É tudo isso Que se fala Se você É essa pessoa Você Está falando Com um Que já foi assim Mas glória a Deus Por isso que eu digo Irmão No dia No dia que Jesus Entra verdadeiramente Na vida Do ser humano Ele nunca mais Será o mesmo Nunca mais Será o mesmo Eu sei que nós Passamos por processos Uns mais difíceis Outros mais lentos Mais rápidos Todos nós passamos Por processos Mas eu quero te dizer Permaneça 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 nele Isaías Capítulo 17 Diz a mesma coisa Que o homem Ele é Ele é semelhante A uma planta Só para consolidar Aquilo que a gente está Falando em Salmo 1 Ele é semelhante A árvore plantada A beira do rio O profeta Isaías Jeremias também falou Jeremias irmão O profeta Jeremias também falou Lá em Hebreus Aí você abra Hebreus capítulo Capítulo 10 Versículo 38 Estou terminando Irmãos Em nome de Jesus Capítulo 38 Diz assim Todavia Meu justo viverá Pela Fé E se retroceder Nele não se compras Minha Alma O que é retroceder irmão? É desanimar Desistir Porém Nós porém Não somos Dos que retrocedem Para a perdição Somos entretanto Da fé Para a conservação Da nossa Alma Irmãos Eu e você Somos chamados Para perseverar Para permanecer E para Estabelecer O reino de Deus Nessa terra Deus usa Deus usa pessoas Deus usa pessoas Irmão Quando as pessoas Não querem ser usadas Um jumento Fala As pedras Clamam Jesus Jesus disse Para a samaritana Que o pai Procura Verdadeiros Adoradores Que o adore Em espírito E em Verdade Se ele procura Irmãos É porque ele não tem achado E nós somos Um procurado Por Deus Procura-se Adoradores Que queiram estar dispostos A abandonar Suas vidas Estou dizendo aqui Que você tem que Largar tudo Irmão Ir para missões Ir para África Ir para qualquer lugar do mundo Não estou falando isso É para você ser um missionário Onde você está Na sua faculdade No seu trabalho Na sua escola Na sua casa Seja um missionário De Jesus E cumpre o índice Que ele falou Ir de fazer discípulos Fruto permanente Irmão Quando nós permanecemos O fruto Vem Um pé de manga Que tem lá em casa Eu tenho acompanhado ele Quando eu cheguei As folhas estavam caindo Agora as flores estão caindo E agora A manguinha está começando A aparecer E eu não vi ele sair Desesperado Para lugar nenhum Para aquela manga brotar Ele simplesmente Permaneceu Aonde ele tinha Que permanecer A beira De águas Correntes Irmão Você quer dar fruto? Eu fui ensinado assim Irmão Tem que fazer Tem que isso Isso aquilo Tem que fazer Tem que dar fruto Se não der fruto Se não der fruto Vai ser lançado fora E vai ser queimado Eu fui ensinado assim E eu tinha uma paranoia Irmão Meu Deus do céu Eu não ganhei ninguém Para Jesus esse ano Vou ser lançado fora Sabe o que é que acontece Irmão Estou dizendo que você não tem que pregar Não, você tem que pregar Para as pessoas Quando tiver oportunidade E até quando não tem oportunidade Também Cria ela Seja intencional Irmão Se você sai para a rua Você pega metrô Senta no metrô Você vai Senhor Que Se é assim irmão Que Jesus Que Quem é a pessoa Que eu vou falar hoje de ti Quem é Jesus Intencional Irmão A gente aprendeu Que o dia do evangelismo Tem o dia e a hora do evangelismo Aí pega os folhetinhos E sai na rua Não estou dizendo que isso é errado não Mas irmão A gente acorda E tem que sair Senhor E aí E hoje Eu vou no supermercado E aí senhor No mercado aqui Quem é É doido irmão É doido Sabe irmão Uma experiência que eu tive É simples as coisas que acontecem Aí eu estava na Argentina Num banco Fui lá para saber Como é que fazia Para abrir uma conta Para ver se Se um irmão lá Depositava um dinheiro na minha conta E aí Fui e abri essa conta E cheguei lá Tinha uma senhora E ninguém dava preferência para ela Aí chegou na minha vez Ela estava assim Eu falei Senhora Pode ir Vá Aí ela Não é você Vá Tudo isso em espanhol Tá irmão Mas é Vá E aí ela falou assim Você não é daqui né Falei não Eu sou brasileiro Aí ela Porque aqui não se faz isso Irmão Procura oportunidades No supermercado Observa Tá na fila do caixa Vê se tem alguém agoniado Dá a vez a ele Vê se tem alguém Que faltou dinheiro Para completar o mercado dele Tu tem? Ajuda ele É assim que é reino de Deus Irmão É isso que é servir as pessoas Irmão É amar as pessoas Irmão É com atitude Não é da boca para fora É andar Sendo luz A luz Ela brilha nas trevas Irmão Sabe porquê que Jesus Diz que nós somos A luz do mundo E sal da terra A luz é para lumiar E sal irmão Não é só para dar gosto É para não deixar a carne Estragar Porque se nós A igreja Não estivéssemos aqui O mundo já tinha Se apodrecido Irmãos Sejamos permanentes E só para encerrar Lembra de Noé? E aqui eu vou encerrar Lembra da história de Noé? Amém? Noé foi chamado Para construir uma arca Ok? Segundo A Bíblia Foram mais de quantos anos? De cem Construindo uma arca E Deus falou para ele Constrói a arca Que vai vir um bocado De bicho aí Irmão uma pergunta Noé foi atrás De algum animal? Quem trouxe? Deus trouxe irmão Mas o que Noé fez Para Deus trazer? O que? Ele fez irmão Permaneceu Na ordem do Senhor Obediência irmão É só isso que eu e você Tem que fazer Atos capítulo 2 Versículo 47 Diz assim ó E Deus Acrescenta A igreja Irmão Quando nós estamos Permanentes no Senhor Obedientes no Senhor Sabe o que vai acontecer? Jesus vai ser Isalado de nós E as pessoas Serão atraídas As pessoas Serão atraídas Irmãos Vai acabar Você ter que falar Oh pelo amor de Deus Aceita Jesus Ou tu vai para o inferno Vai acabar irmão Elas vão ser atraídas Irmão Elas vão dizer Eu quero saber O que você tem Ela vai chegar No seu trabalho Véi Eu quero saber Por que você é assim? Fala o mal de tu O chefe diz Que te faz um monte de coisa Te aborrece E te faz isso E você não fala nada O que é que você tem? Você é besta? Não Eu tenho Jesus Irmão Porque quem tem Jesus Irmão Cala na hora certa E fala na hora certa E quando fala Fala o que é preciso Tardio para escutar Não Cedo para escutar E tardio para Falar Permanecer Querido Saia nessa noite Permanecendo no Senhor Sendo o missionário Onde você está plantado Se você Pode E Deus gera No teu coração Para sustentar Outros Faça querido Faça Porque a vida De quem está lá fora Quem larga tudo Não é fácil Não é fácil Essa semana Agora Eu estive falando Com o meu pastor Da Argentina E ele falando Agora nasceu a bebê dele Uma Argentina E ele conversando Como é que está Está difícil Mas vamos Vamos à luta E sabe o que é que a gente está fazendo Não estou falando isso Para glorificar Nós estamos Levantando uma oferta Para ele lá E vamos mandar Nós temos Em Argentina A Argentina era assim A gente entrava no coletivo Cada um com seu fone Fechava no seu mundo E ninguém falava com ninguém Nós somos diferentes Irmãos Nós somos da contramão É hora de começar a falar Para as pessoas Bom dia Boa tarde Tudo bem Licença por favor Coisas que se perderam E que é tudo simples E natural Como Jesus é Simples Para que um dia Irmão O sobrenatural de Deus Passa a ser natural Na nossa vida Não seja peso Ah eu tenho que fazer Porque o pastor Diz que tem que fazer Não irmão Você vai fazer Porque você ama fazer Amém? Vamos colocar de pé Vamos orar Sempre que eu venho aqui Eu sei que eu deixo vocês Assim de castigo um bocado Mas Me perdoe meu irmão Perdoa eu Eu amo vocês Eu amo a igreja Não fale mal da igreja Eu falo da igreja A igreja de Jesus Irmãos Igreja só tem uma A de Jesus Eu amo a igreja Eu amo as pessoas Não se sinta ferido Pela igreja A igreja de Jesus Ela não fere Pessoas Lhe ferem Então faça como Jesus Quer ser parecido com ele? Perdoa Ah mas já perdoei Perdoa de novo Sabe quando você Perdoa uma pessoa Sabe o que você está dizendo Para ela Quando você diz assim Irmão eu te perdoo Sabe qual é O subliminar disso? Pode fazer de novo É irmão É Você está liberado Se quiser fazer de novo Tomara que ele não faça Que ele aprenda também Mas é assim A resposta que a gente está dando Perdão é isso irmão Perdão e amor Anda assim Lado a lado Não existe amor sem perdão E não existe perdão sem amor Eu e você Eu e você temos que decidir Amar e perdoar É decisão Muitas vezes a gente Perdoa uma pessoa Mas o nosso coração Não quer perdoar Mas se a gente não perdoar Sabe o que é que Jesus disse? De novo Essa veio agora Para você Sabe o que é que Jesus disse irmão? Mateus capítulo 6 Pai nosso Lá no final Ninguém lê essa parte Versículo 14 E versículo 15 Se vocês Não perdoar Os homens na terra Meu pai não vos Perdoará Mas se vocês Perdoar Os homens na terra O meu pai vos Perdoará Sabe o que é que eu aprendo aqui irmão? Se nós não liberar Perdoar uns para os outros Tem alguém para perdoar? Perdoe Porque se você não perdoar Deus não vai perdoar Quando você estiver de joelho Orando pedindo perdão Dos seus pecados Sinto muito lhe dizer isso Mas é o que está escrito E eu creio Naquilo que está Aqui É a minha vida E eu quero ser gastado por ela Eu quero ser gastado pelo Senhor Eu quero poder servir A igreja do Senhor Por isso que eu digo Eu amo vocês Não os conheço Mas já os amo Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas E o meu coração Arde por gente Por pessoas Se o coração seu Não arde por pessoas Irmão Tem algo errado Peça a Deus para arder Se você é um crente Se você é um servo de Deus Que não quer se relacionar com gente Quer viver sua vida De trabalho Culto E voltar para casa Tem algo errado com você Peça a Deus para mudar Urgentemente Seu coração tem que queimar Por gente Por pessoas Igreja se faz com pessoas Reino de Deus Ele é estabelecido Através de Pessoas E nós somos Responsáveis por isso Amém? Senhor Senhor nós te adoramos Te exaltamos Pai Porque tu és Todo poderoso Não há ninguém Como você Senhor Não há ninguém Que mereça A tua glória Só tu Jesus Jesus eu te agradeço Por ter morrido Naquela cruz Por tomar a minha culpa Os meus pecados Por sentir a dor Da separação do Pai Por amor a mim Eu te amo Jesus E nessa noite Senhor eu quero liberar Sobre os meus irmãos Cura Libertação Salvação Transformação Permanecentes Permanecentes Ó Pai No teu amor Na tua palavra No teu reino A tua palavra Diz que o reino Do Senhor Está dentro de nós Faz brotar De dentro de nós Rios De águas vivas Senhor Nessa noite Que possamos ser Pessoas Homens Mulheres Segundo teu coração Pai Que sejamos Agentes De milagres Agentes De missionários Onde possamos estar Sendo Senhor Luz E sal Nessa terra Jesus Eu clamo Pela tua igreja Senhor Tem misericórdia Perdoa No Senhor Perdoa Aqueles ó Pai Que tem querido Pai Tomar O poder Da tua igreja Perdoa Aqueles ó Pai Que tem usurpado Da tua igreja Senhor Mas Senhor Nessa noite Derrama Um bálsamo Assim como tu derramou Em Gileade Traz cura Traz paz Traz renovo Traz aliança Renovada Nessa noite Casamentos Restaurados Famílias Restauradas Ô Senhor Relacionamentos Restaurados Senhor Uma igreja Ao Pai Plantada Na rocha A beira De rios Águas Correntes Queremos Permanecer No Senhor Permanecer Até a tua Vinda Jesus Tua palavra Diz que Aquele que Permanecer Até o fim Receberá A coroa Da vida Queremos Ser permanentes No Senhor Pai Tira todo Embaraço Dos nossas Vistas Todo Embaraço Da nossa Alma Todo Embaraço Do nosso Coração E nos Faz Prostrados Em ti Senhor Para poder Caminhar E avançar No teu Reino E cumprir O teu Propósito Venha o teu Reino Faça a tua Vontade Aqui na terra Como no céu Nós te adoramos Jesus Nós te adoramos Nós te adoramos Aleluia Aleluia Você pode dar um aplauso Senhor Bem forte Amém